Olha onde eu peguei a velhinha com a neta dela, e Vitória, tu tá aqui mas tava só coxindo, é? É. Vai banhar? Nem eu nem a mãe nossa, eu não porque eu não trouxe biquíni e ela disse que só não vai banhar porque ela já se banhou. É velhinha, a senhora vai banhar? Eu não vou banhar porque eu já banhei até agora. É? Mas banha de novo. Só de noite, quando eu ir dormindo, é que não eu pego no trem, banhando assim direto. Convida o povo pra vir aqui pra sua cidade. Eu venho aqui pra minha cidade, eu venho aqui, a beira que eu venho aqui. Ah, agora só tá convidando? Tá cheio de gente aqui de carro, a gente só continua dormindo. E o nome da cidade? Dá o seu endereço. São Miguel do Gamar. Ah, agora ela deu! Agora ela deu! É porque ela não tem que pagar nada aqui? É? Você tem que pagar R$15,00? Eu tenho que pagar R$15,00. Eu tenho que pagar R$15,00. Eu tenho que pagar R$15,00. Eu tenho que pagar R$15,00.